Oi gente, tudo bem? Vídeo de hoje eu tô começando com essa cara lavada mesmo, porque eu quero testar junto com vocês algumas novidades que eu recebi da Miss Lari. Sim, chegou uma caixinha super linda da Miss Lari, ó, essa caixinha preta super linda. E aqui dentro tem três novos produtinhos, né, três lançamentos da marca que eu vou mostrar pra vocês e a gente já vai testando junto. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já testando primeiras impressões dos produtos novos, já deixa o joinha aí pra mim, se inscreve também no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. E vamos lá então começar, ó, o primeiro lançamento, que é o que eu tô mais curiosa pra testar, é a nova base Reboco Pro da Miss Lari. Gente, o nome já diz tudo, né, já diz que é aquela cobertura alta, então eu particularmente adoro esse tipo de acabamento de base e vamos ver se ela realmente é um rebocão, né? A cor que eu recebi aqui, eu acho, olhando na embalagem, que é a cor 400, tá? Mas eu não tenho certeza, porque eu não tenho outras pra comparar, mas eu acredito que seja essa cor aqui mesmo. Embalagem da base, bisnaguinha, super compridinha assim, ó, bem linda, eu gostei, um preto fosco, né? Vem com esse biquinho dosador, que é super legal também, né? A quantidade de produto é 30 gramas, então é uma quantidade boa, né? Uma quantidade aí normal, na verdade, das bases, né? 30 gramas, 30 ml, né? Mais ou menos isso. Ó, a textura dela, ela é uma textura assim, um pouquinho mais densa, né? Ela não é tão líquida, é uma textura um pouquinho mais cremosa, assim, mais moussezinha mesmo, parece. E vamos lá aplicar, então, gente, ó, a textura dela realmente é bem, bem um moussezinho, assim, sabe? Não chega a ser líquida, não. Vamos lá aplicar na metade do rosto, então, pra gente ver como é que se comporta esse reboco. Cheiro praticamente não tem, gente, muito pouquinho, um cheirinho perfumadinho, assim, muito leve. E vamos lá, ó, pincel limpinho, esse daqui que eu sempre uso é o A3, é o Acrylan. E vamos aplicar aqui essa base pra gente ver essa cobertura. É gostosinho o cheiro da base, eu gostei. Bem levinho e gostoso. Aparentemente essa cor 400 tá dando certo pra mim também. Vou aplicar um pouquinho mais aqui na região da testa, que eu tinha colocado pouco produto. Ela é bem fácil de espalhar, ela é fininha, assim, sabe? Ela não é aquela base super grossa, embora ela tenha essa textura um pouquinho mais grossinha, assim, na hora de aplicar eu sinto que ela faz uma camada fina, sabe? Na pele. Ela não faz aquela camada super grossona, não. E aqui está a aplicação da base, de um lado do meu rosto, sem nada, e olha só do outro lado. Achei muito bacana. Tô olhando no espelho aqui mais de perto. Achei, sim, que ela cobriu as minhas sardas, né? Até cobriu um pouco das olheiras, ó. Comparado ao outro lado, cobriu um pouquinho das olheiras também. Mas, o que eu mais gostei? Com uma cobertura fina, assim, sabe? Uma camada não muito grossa de produto, né? Porque geralmente os rebocos aí, eles têm realmente uma camada um pouco mais grossa de produto. E o que eu gostei da base foi isso. Você não precisa aplicar uma camada, assim, muito grande pra poder cobrir o que você deseja, né? E vou passar do outro lado pra depois a gente fazer o teste da camada pra ver se ela aceita, né? Embora também já fique super bonita, apesar que talvez eu passaria mais uma camadinha aqui. Não sei. E, ó, aqui com os dois lados da base, achei, assim, ó, muito bonita. Achei que a pele ficou muito legal, assim, bem bonita mesmo. Agora eu vou fazer um teste de camadinha aqui pra vocês verem como é que ela vai se comportar, ó. Então, eu vou colocar mais um pouquinho de base aqui pra gente ver se ela aceita, ó. Aparentemente, ela aceita, sim, mais uma camadinha e aí aumenta ainda mais a cobertura, né? Olha só, aceitou super bem, não tirou a base de baixo. E agora, enquanto a gente espera pra fazer o teste da transferência, eu vou falar aqui pra vocês o que a base promete, que eu esqueci de falar no começo do vídeo, né? Ó, aqui na embalagem dela, fala que ela tem ácido hialurônico, que é ótimo pro tratamento da pele, né? Ou seja, não é uma base só pra você usar como maquiagem, né? Ela também tem aí um pouquinho de tratamento enquanto você usa, né? No seu dia a dia. Tem efeito aveludado, poros invisíveis, oil-free e hidratante. Olha só que legal, ela é oil-free e hidratante ao mesmo tempo, né? Então, eu gosto muito desse tipo de base, né? Que não tem óleo, mas que também é hidratante. Pelo menos a minha pele, que é um pouquinho mais ressecada, eu acho que agradece super aí por essa promessa, né? E claro, ela promete alta cobertura também, que é o que o nome dela já propõe, né? Em relação aos poros, eu acho, realmente, olhando aqui no espelho, de perto, aqui na câmera, talvez vocês não consigam ver. Mas aqui no espelho, eu achei que realmente ela dá uma disfarçadinha. Eu ainda vejo os poros. É claro que ele não vai esconder totalmente os poros. Mas eu achei que realmente dá uma disfarçadinha, assim. Não é aquela base que evidencia ainda mais os seus poros, né? Então, eu achei bem bacana. E já demos um tempinho aí pra ela secar, né? Pra gente ver. E vamos fazer o teste da transferência. Então, como esse lado eu tô com duas camadas, eu vou fazer deste lado aqui, tá? Ó. Gente, não transferiu. Não transferiu nadinha. Ela fica bem sequinha, realmente, ó. Então, gostei bastante. Vamos ver a resistência dessa base, então, né? Vocês sempre gostam do teste d'água. E eu também, porque eu acho que a base tem que ter uma resistência mínima à água aí, né? Então, vamos lá. Vamos tirar aqui o cabelo pra gente poder fazer esse teste. E, ó. Vamos lá esperar pra ver o que acontece, né? Mas, em princípio, ela continua igual. Mas, ó. Eu achei que ela tem uma resistência, sim. Porque, mesmo meu rosto estando super molhado, a base, ela não saiu do lugar. Ela não manchou, né? Como acontecia antigamente com as bases, né? Manchava demais. Ó. Tô esperando ela secar aqui pra gente ver. mas, pelo que eu tô observando aqui, não, ela realmente não sai. Água mais pelo que eu tô vendo aqui da Mislaria, ela tá absorvendo água e tá dando tudo certo, tá, gente? Ó. Vou até passar aqui pra vocês verem. Ó. Transferiu bem pouquinho, tá? Pelo que eu tô vendo aqui. Mas a pele ainda tá bonita, ó. Continua bonita, né? Enquanto seca aqui meu rosto, eu vou mostrar pra vocês a oxidação dessa base, tá? Eu achei que ela oxida bem, na verdade. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês na minha mão. Deste lado aqui, ó, é a base que eu acabei de aplicar aqui. E deste lado é a base já seca, ó. Então, vocês tão vendo que ela dá uma boa escurecidinha, né? Então, o que que eu aconselho vocês? Comprar sempre um tonzinho mais claro, tá? Porque senão ela vai dar uma escurecida boa aí na sua pele. Aqui, olhando na minha pele, eu tô vendo que ela tá um pouquinho mais escura, sim. Por isso que eu já esfumei bem ela aqui no pescoço, ó. Mas, não fica tão escura quanto na mão, né? Olha só a diferença da mão pro meu rosto, ó. Então, ela meio que dá uma adaptada também no seu tom de pele. Mas, ela oxida, então fica a sua observação aí pra vocês. E aqui, ó, eu tava passando aqui o papel. A base que eu tinha acabado de aplicar saiu. E a base que já estava seca, ó. Ela ainda continua, tá vendo? Ó. Achei bem legal, hein? Ela dá uma colada mesmo, assim, na pele. Então, gostei. Então, agora, com os testes da base feito, eu vou fazer uma maquiagem basiquinha aqui pra testar os outros dois produtinhos da Mislari com vocês. Voltei, então, com uma maquiagem mais básica, né? Pra gente continuar testando os lançamentos. E o próximo lançamento que eu vou testar com vocês é a nova bruma da Mislari, que é a bruma Pearl, né? A Mislari já tem a bruma mate, né? Que a gente diz que é sem brilho. Tem a bruma com brilho rosa. Tem a bruma gold, que é com brilho dourado. E agora, eles lançaram, na última Hair Brasil, a bruma Pearl, que tem o brilho aí mais perolado, né? Eu gosto bastante, também, dessa tonalidade aqui. E eles estão prometendo aqui, também, gente, na caixinha tá dizendo, né? Que ele tem partículas de brilho mais finas. E que ele também tem depantenol, extratos de blueberry e chá branco, que possuem efeito antioxidante, hidrata, revigora e acalma a pele. Então, já amei, né? É claro. Então, vamos testar, né? Não passei iluminador ainda, justamente pra gente usar esta bruma, ó. Ela também mudou um pouquinho a embalagem, ó. Vou comparar com a embalagem anterior, que era mais quadradinha. E essa daqui, ó, ela já tá menos quadradinha, né? Tá vendo? Ó, mudou um pouquinho. Essa daqui é a sem brilho, né? Mas, assim, as brumas continuam as mesmas, só a embalagem mesmo que mudou. Vou aplicar com uma certa distância aqui, principalmente essas que tem brilho, tá? Tomem cuidado pra não aplicar muito de perto. E vamos ver como é que ela... Gente, ela é bem brilhante, tá? Bem brilhante mesmo. O ideal, realmente, é você passar bem longe, ó. Até aqui no meu braço que caiu, tá tudo dourado. Minha blusa tá toda dourada. Tô toda dourada, gente. Minha calça tá toda dourada. Ah, meu Deus! E no meu rosto também, tá? O jato dela é um jato, assim, um pouquinho mais forte, por isso que eu falei que vocês têm que tomar cuidado e aplicar ela bem de longe. Mesmo assim, ficou bem douradinho o meu rosto, ó. Porque ela é perolada, mas ela tem um fundinho dourado também, tá? Então vocês precisam tomar um pouquinho de cuidado com essas brumas. Tô até tirando aqui que eu tô muito dourada. Talvez eu tenha aplicado demais também, né? E essas brumas de brilho, gente, eu sempre falo pra vocês, primeiro, terem cuidado com elas, porque elas realmente deixam muito iluminado, né? A pele, ó. Vocês estão vendo a diferença? Eu, pelo menos, daqui consigo ver bem. Tô até tirando aqui onde ela marcou um pouquinho mais, né? E outra coisa que eu sempre falo pra vocês também, que é legal, é vocês aplicarem... Vocês podem aplicar nos braços, podem aplicar aqui no colo, que fica bem bonito também. Então é uma bruma que não é só para o rosto, né? Você pode usar também em outras partes do corpo, já que eu tô toda dourada agora. Vou aplicar aqui no meu braço. Agora eu vou sair de casa toda trabalhada no ouro. É uma bruma muito linda, tá, gente? É o que eu falo pra vocês. Só tomem um pouco de cuidado mesmo na hora de passar, porque essas brumas, não só da Mislari, tá? De outras marcas também, elas caem na roupa, elas caem em tudo, tá? Então, precisa realmente tomar um pouquinho de cuidado. Mas fora isso, eu amo brilho, né? Amo bruma e amo brilho, então adoro. E o terceiro lançamento que eu vou testar com vocês é este gloss aqui, que é o Diamond Black. Que ele foi inspirado num gloss da Givenchy, super chique, né, gente? Vou deixar a fotinho dele aqui pra vocês. E qual que é a proposta dele? Aqui você olha na embalagem, ele é preto. Quando você passa ele... Esse aqui eu já testei nos stories, por isso que eu tô contando um pouquinho mais pra vocês. Quando você passa ele, que eu vou passar junto com vocês, ele fica um cinzinha. E aí, conforme o pH da sua pele, ele vai mudando a tonalidade, vai ficando mais rosadinho ou mais vermelhinho. Na minha boca, ele ficou bem vermelhinho, bem bonito, e ele fica com aquele efeito de gloss. Depois, quando o efeito de gloss sai, ele fica só aquele vermelhinho, só aquele lábio mais tingidinho assim, tá? Então, vamos testar agora aqui, ó. A embalagem dele, vamos lá. O cheirinho dele, gente, é de babaloo. Muito gostoso. Ó, então quando você passa o gloss, ele fica assim, meio cinzinha, meio uma cor indeterminada. Mas, como eu vou mostrar hoje pra vocês a base no decorrer do dia, então a gente já vai ver também o gloss, como que ele vai ficar no decorrer do dia, tá? Por enquanto, ele tá meio cinzinha, querendo ficar meio vermelhinho, mas depois eu mostro pra vocês, então, a cor que ele ficou, e a duração também da base. Então, são dois produtos que a gente vai testar aí no decorrer do dia, tá? Gente, vou fazer um update pra vocês aqui da base. Olha só, tá bem bonita a pele. E olha o gloss, como ele ficou. Ele tá super cor-de-rosa na minha boca. Olha isso. Mas eu achei a cor bem bonita, assim, tipo, fica bem natural, né? Ó, tô aqui esperando um café. E gostei, ó. Tá vendo como a base disfarça realmente os poros? Aqui na luz natural fica mais fácil de ver, né? Ó, dá pra ver, porém, é mais disfarçadinho. E aqui é o gloss. Faz duas horas, tá? Que eu tô usando a base e o gloss também. Então, vamos esperar mais um pouquinho pra ver como é que vai ser. Gente, vim dar mais um update aqui pra vocês da base. Já faz 11 horas que eu tô com essa base. Agora são 10 horas da noite. E quando eu fiz o começo do vídeo, era de manhã, né? Então, faz muito tempo. A base tá vencida já. Mas eu queria mostrar pra vocês como que ela fica no decorrer do dia, ó. Vocês podem ver, tem vários pontos de brilho na minha pele, né? De oleosidade, é claro. Mas, em relação à oleosidade, como a minha pele não é oleosa, assim, né? Ela acaba ficando mista aí no final do dia. Então, eu acho que ela segurou bem, assim, tá? Porque faz muitas, muitas horas que eu tô com ela. Então, por isso que eu tô super brilhante aqui. O que eu achei que aconteceu no decorrer do dia? Ela saiu aqui em volta da boca, ó. Vocês podem ver a diferença de cor até. Porque isso era uma outra coisa que eu ia falar. Eu achei que ela oxidou bastante durante o dia. Eu acho que ela deu uma escurecida, assim. Talvez com essa luz que é forte, vocês não consigam ver direito, assim, como ela escureceu. Ó, talvez aqui a diferença, ó. Tá vendo? Ela já tava um pouco mais escura pra mim. Mas eu achei que no decorrer do dia ela escureceu um pouco mais. Ela oxidou um pouco mais, tá? Ó, aqui em volta da minha boca, que é onde já saiu a base, tá vendo a diferença de cor? Olha aqui, ó, no nariz. Ó, dá bastante diferença de tonalidade, né? Então, eu achei que ela deu uma boa, boa, boa oxidada. E, ó, quer ver? Agora ela já tá transferindo também bastante, ó. Tá vendo? Então, essa parte aqui da oleosidade já faz com que ela transfira e acabe saindo um pouquinho. Mas, no geral, eu achei que ela continuou bonita, assim, né? Embora eu esteja um pouco mais oleosa e ela tenha escurecido um pouquinho, eu ainda acho que tá uma pele bonita, né? Eu vou até testar aqui, passar um pó com vocês. Peguei um pouquinho de pó só pra gente ver como que seria se eu fosse retocar, tá? tirar essa oleosidade, né? Do meu rosto, ó. Como o pózinho é translúcido, vocês estão vendo como já fica bonito, ó. Eu não retoquei a base em nenhum momento do dia, né? Nem a base, nem pó, nem nada. Então, o retoque, ele já ajuda bastante, né? Principalmente a base continuar segurando. Tá vendo como ela já fica nova, né? E ela já até sai também aquela tonalidade mais escura que ela tava, né? Então, dá pra arrumar, né? Eu só deixei ela mesmo, assim, o dia todo sem retocar pra vocês verem como que ela fica. Mas eu acho que a duração dela é bem legal, bem boa, tá? Outra coisa que eu queria falar pra vocês, né? De update aí, é sobre o Gloss Diamond, né? Que eu passei também de manhã cedinho, não retoquei pra gente ver quanto tempo ele ia durar. Vocês viram que ele ficou bem rosinha, né? À tarde. E agora, à noite, ó, ele ainda tem um resquíciozinho aqui, ó. Tá vendo? Bem no contorninho. Como eu já comi, né? Já passei a mão aqui, tudo. Então, acabou saindo, né? Já almocei, já jantei, enfim, né? Então, ele acabou saindo no restante da boca. Mas aqui no cantinho ainda tem um pouquinho de batom, ó. Mas eu também achei que ele fica bem bonito, né? Ficou um tom, assim, pelo menos na minha boca, ficou um tom bem bacana, assim, né? Claro que vai variar também, de acordo com a sua tonalidade de pele, né? De acordo com cada um. Aí é a mesma coisa que batom, né, gente? Cada boca vai ficar de um jeito. Mas eu também achei que ficou bem, bem bonito. Tem uma duração bem legal. Eu esperava que ele durasse um pouco mais, mas ele tem uma duração boa, assim. Ele fica bem bonito. Até a parte, quando ele tá com gloss ainda, também fica super confortável nos lábios. Então, gostei bastante, tá? E essas eram as minhas considerações, então, sobre os produtinhos. Ah, sim, a Bruma Glow, né? A Bruma... a Pearl. Vocês estão vendo que agora eu já tava brilhando toda, eu já tô toda descabelada, enfim, né? Mas ficou legal, assim. Embora eu tenha passado bastante, né? Tenha ido brilho pra tudo que é lado. Ficou bacana durante o dia também. Não ficou nada, assim, super medonho, sabe? Que todo mundo fala, nossa, você tá brilhando muito. Ficou aquele glow bonito, assim, tá? Que as pessoas não ficam percebendo que você tá cheia de brilho. Então, também gostei bastante. E essas, agora sim, são as minhas considerações sobre essas três novidades da Miss Lari. Gostei bastante, tá? Da base. Só tem esse detalhezinho da oxidação aí que eu falei pra vocês. Da Bruma Glow, também o detalhezinho pra vocês não exagerarem muito no brilho. E o Gloss Diamond, maravilhoso, lindo, super diferente, assim, a primeira marca nacional que eu vejo fazendo um gloss desse. Então, achei bem, bem, bem legal. Gostei bastante também. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam dessas novidades. Se vocês já testaram alguma delas também. A gente vai conversando por aqui. Não esqueçam de me seguir lá no Instagram, que lá tem muitas coisas diferentes daqui do YouTube, né? Tem mais no meu dia a dia. Maquiagens também mais pro dia a dia, né? Do que aqui no canal. Então, é importante que vocês me sigam lá também pra vocês ficarem por dentro de tudo. Não esquece de dar o joinha no vídeo antes de sair e também de se inscrever no canal pra você não perder mais nenhum vídeo, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.